E aí, como vão as coisas? Bem-vindo a mais uma aula do livro High Output Management, de Andrew Groove. Na aula passada descobrimos que a lógica de uma linha de produção pode ser aplicada a qualquer tipo de negócio, ajudando a otimizar seus processos. Na aula de hoje, vamos entender o princípio da alavancagem gerencial, capaz de multiplicar os resultados da liderança através de seus times. Existem duas formas de obter ganhos de produtividade em um processo. A primeira, que vimos na aula passada, é aumentando a velocidade da linha de produção. A segunda é fazendo as coisas de forma inteligente, obtendo mais resultados com menos esforço. Esse método se chama alavancagem gerencial, pois uma alavanca permite levantar grandes pesos sem fazer muita força. A ideia de alavancagem gerencial nos permite diferenciar esforços de resultados. Os esforços são necessários em qualquer atividade, mas apenas os resultados importam no final das contas. Por exemplo, um vendedor pode fazer milhares de ligações por mês, mas o que importa mesmo são quantas vendas ele faz. Entre um que faz 500 ligações e apenas 5 vendas e outro que faz 100 ligações e 20 vendas, optamos pelo que traz mais resultados, mesmo que o primeiro seja mais esforçado. Ser ocupado é diferente de ser produtivo. Porém, quando falamos de pessoas que lideram um time, a história muda de figura. O resultado de um gestor é o resultado das equipes que estão sob sua influência, e não apenas sua performance individual. Da mesma forma que um técnico de futebol é cobrado pelas vitórias de seu time, um líder pode ser individualmente produtivo, mas se a equipe que lidera não estiver performando, algo está errado com sua liderança. Existem algumas atividades gerenciais que possuem o poder de alavancar uma equipe. Vamos analisar rapidamente as principais. Primeira, gerenciar informações. Às vezes um líder capta informações e em outras ocasiões é a fonte delas, permitindo uma comunicação mais eficiente. Segunda, tomar decisões. Outra atividade-chave é decidir, de forma direta ou indireta, e isso depende da qualidade do gerenciamento das informações. Terceira, dar o exemplo. Quando um líder dá o exemplo através das palavras e ações, a produtividade de todos aumenta. Quarta, ouvir clientes. Prestar atenção nas reclamações dos clientes permite melhoria contínua em todos os processos. Quinta, alocar tempo. O líder eficaz aloca pessoas, recursos e o próprio tempo da forma mais eficaz possível. Delegar é uma habilidade essencial. Atividades como essas produzem alavancagem gerencial, mas fazer as coisas de forma errada, ou mesmo não fazer nada, produz o efeito contrário, resultados negativos. Quando se trata de liderança, não existe zero a zero. Agora vamos falar sobre uma das armas mais poderosas do líder quando o assunto é resultado empresarial. As reuniões. Apesar de muito criticadas, são a melhor forma de um líder produzir alavancagem desde que bem dirigidas. É preciso acabar com o preconceito em torno das reuniões, pois não passam de uma ferramenta para se fazer o trabalho gerencial. Mais importante que o tempo gasto nelas é sua eficácia. Basicamente, existem cinco tipos de reuniões. Nem sempre os gestores usam todas, mas mesmo assim é importante conhecer os tipos para adequá-los às rotinas e cultura de cada empresa. Vamos dar uma passada em cada uma delas para ver sua importância. A primeira são reuniões orientadas a processos. Servem para discutir possíveis gargalos em processos e avaliar os resultados. Precisam de pauta e objetivos, e o ideal é serem regulares e agendadas previamente. A segunda são as reuniões um a um. São a oportunidade de mentoria e troca de informações, essencial para a tomada de decisões. Questões mais pessoais e com carga emocional maior podem ser tratadas nessa hora. Não precisam ser um evento formal. Em empresas com cultura de feedback constante, essa avaliação ocorre de forma orgânica e transparente, não sendo necessário agendar compromissos só para essa finalidade. A terceira são as reuniões de staff. Acontecem quando um líder e seus liderados se reúnem para trocar informações sobre a área em que atuam, seja marketing, financeiro, vendas, etc. Escutar mais de uma opinião ajuda o gestor na tomada de decisões. Rende mais quando tem uma pauta previamente definida, mas também pode funcionar no estilo brainstorm. Quarta, reuniões operacionais. É uma oportunidade de interação entre pessoas que não trabalham diretamente umas com as outras. Uma dica é incluir apresentações do que cada um faz para aumentar a comunicação e visão global dos envolvidos. Quinta, reuniões de trabalho. Seu objetivo é produzir um resultado ou resolver um problema específico. Logo, sua pauta é mais engessada, para não haver distrações. Ao final, o líder deve resumir o que foi discutido e as decisões tomadas para direcionar o grupo. Apesar da péssima fama, reuniões podem ser uma ferramenta de grande alavancagem empresarial se bem conduzidas por seus líderes. Como vimos, a tomada de decisões é uma parte indispensável das atividades de um líder. Porém, Andrew Groove identifica um fenômeno curioso em algumas empresas. Líderes responsáveis por decisões de maior impacto para o negócio nem sempre são as pessoas com mais conhecimento em um determinado assunto. Um líder com maior nível de responsabilidade costuma ter um perfil mais generalista para que possa ver o negócio como um todo. Já os colaboradores que estão na linha de frente são mais especializados, pois estão executando tarefas no detalhe, de forma segmentada. Uma boa solução para que os conhecimentos se complementem é contar com um líder intermediário ou gerente médio para fazer a ponte entre os dois, melhorando a comunicação e o fluxo de informações. O processo de tomada de decisões envolve negociar e lidar com as emoções dos envolvidos, como orgulho, ambição, medo e insegurança, por exemplo. Nesse sentido, o autor deixa alguns conselhos práticos. Primeiro, as pessoas se espelham no seu líder durante uma reunião, mesmo que ele não seja a pessoa mais informada a respeito do andamento das coisas. Isso pode provocar erros, caso o líder não se dê conta desse fenômeno. Segundo, o medo de parecer burro ou passar vergonha pode evitar que pessoas bem informadas deem boas ideias. É papel do líder criar um clima de confiança, eliminando esse temor. Terceiro, no caso de decisões votadas, todos precisam apoiar a escolha final, mesmo que não concordem com ela. Se sua proposta foi reprovada, não saia por aí criticando. Um grupo coeso evita fofocas e desavenças. O processo de planejamento é uma das atividades gerenciais mais importantes. Enquanto a estratégia define o que precisa ser feito, a tática mergulha nos detalhes descobrindo como as tarefas devem ser executadas. Estratégia e tática são ações presentes, visando sempre um resultado no futuro. O principal output, ou resultado esperado, de um planejamento bem feito é uma lista detalhada de tarefas, com prazos e responsáveis. O ato de planejar pode ser melhor entendido quando voltamos aos princípios básicos da produção. As fábricas são administradas levando em conta previsões de pedidos. Primeiro, determinamos onde queremos chegar no futuro. Essa expectativa é como se fosse a demanda da fábrica. Em seguida, olhamos para dentro e descobrimos quanto conseguimos entregar no presente. A nossa realidade é como a oferta, ou capacidade produtiva atual da fábrica. O último passo é ajustar a realidade com base na expectativa. Se conseguimos produzir duas unidades de um produto e queremos entregar cinco, precisamos aumentar nossa capacidade em três. Todo planejamento segue a mesma lógica. Entender onde estamos, onde queremos chegar e o que precisa ser feito para isso. Na aula de hoje aprendemos o princípio da alavancagem gerencial e seu poder em gerar resultados para toda a empresa. Na próxima aula vamos falar sobre como lidar com times, elevando a produtividade de toda a organização. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos!